Odontogênese! Nossa, que terror de matéria que a galera apanha pra entender! Se você ficar até o final desse vídeo aqui, você vai entender uma parte e vou lançar outro vídeo no sábado que eu vou te ensinar a segunda parte. Porque assim, é uma matéria muito comprida e eu decidi separar ela em dois vídeos aqui do YouTube. Então eu já recomendo que você me siga, ativa o sininho e já dá um curtir aqui que eu sei que você vai gostar desse vídeo. Mas por quê? Pra você não perder o próximo vídeo, a parte 2 desse vídeo, tá bom? Então nesse vídeo de hoje a gente vai aprender odontogênese, onde a gente vai falar sobre a diferenciação do tecido oral primitivo até a formação do ameloblasto e do odontoblasto. Então, vem comigo! Fala, futuro dentista de sucesso! Meu nome é Bruno de Castro, eu sou cirurgião dentista e especialista em endodontia e trago conteúdos toda semana pra você no YouTube, no Instagram e no TikTok pra te ensinar a odontologia de forma mais clara e objetiva. Além disso, eu sou criador da plataforma do Academy Dentista de Sucesso. A plataforma do Academy Dentista de Sucesso é a plataforma que vai te fazer aprender teoria e prática da odontologia dentro de um ano e fazer você já se destacar desde a graduação. Aqui você tem basicamente todas as matérias da odontologia pra você estudar e você vai começar a construir uma rotina de estudo, aprender diversas técnicas pra você aplicar na sua rotina. Independente se você tem muito ou pouco tempo pra estudar, fica tranquilo que aqui você consegue. Você vai ter matérias do ciclo básico, como por exemplo anatomia geral, histologia, embriologia. Você vai ter matérias do ciclo pré-clínico, por exemplo, radiologia, materiais dentários, oclusão e muitas outras. Além disso, você vai ter matérias clínico teórico, como por exemplo endodontia, anestesiologia, cirurgia oral. E ao final de cada módulo, de cada matéria dessa, você tem um questionário, uma avaliação pra você ir respondendo, pra você ir testando cada vez mais o seu conhecimento ali e ver se você absorveu tudo aquilo. E não acaba por aí. Cada módulo você também tem um resumo em PDF sobre tudo que foi abordado nas aulas daquele módulo. E você também tem a parte prática, como por exemplo aqui, aulas práticas de isolamento absoluto, de anestesia, de endodontia, que é um medão que a galera tem, cirurgia e muitas outras matérias. Além disso, você tem uma comunidade ativa de alunos aqui dentro, você pode postar caso clínico, ajudar outros alunos, tanto dentro da própria plataforma, como num grupo exclusivo no WhatsApp que a gente tem de alunos, que a gente discute caso clínico aqui. A gente entra, conversa, eu mando áudio, eu ajudo ali na decisão dos diagnósticos, do plano de tratamento. E você tem suporte pra dúvida também, tanto aqui nesse grupo, quanto diretamente aqui na aula. Você vem aqui embaixo, aqui na área de comentários, você pode tirar sua dúvida. Então já corre no link que tá na descrição aqui pra você fazer a sua pré-inscrição pra lista de espera pra próxima turma dessa plataforma, que vai te ajudar a dominar a ontologia de uma vez por todas. E agora que você já conhece a plataforma, não se esquece, né? O link pra pré-inscrição pra oferta exclusiva que eu vou fazer pra próxima turma tá aqui na descrição. É só clicar lá e se inscrever e entrar no grupo. Entra pra lista de espera, tá bom? Sem mais enrolação, bora pra aula. O que acontece? A gente tem o feto. O feto, ele vai ter lá os arcos braquiais da face e tal. No terço inferior da face, vai se iniciar a formação da cavidade oral primitiva. E aí, nessa cavidade oral primitiva, ou seja, vai ser o início da cavidade oral, surgem duas estruturas, dois tecidos. O epitélio oral primitivo. O epitélio oral é a pele, tá? É o que vai ser a mucosa da boca, tá? É a pele, tá? Então é o epitélio oral. E abaixo desse epitélio oral, a gente vai ter o tecido ectomesenquimal. Se a gente for lembrar em embriologia, a gente tem o tecido epitelial, ectomesenquimal e mesenquimal. São três tecidos, tá? A gente tá estudando aqui os dois tecidos mais superficiais. O mesenquimal é onde vai ter essa formação de osso, células sanguíneas, células musculares, etc. No epitélio, no ectomesenquimal, a gente vai ter a formação dos dentes. Vai iniciar a formação da maxila, né? A maxila, ela é o osso direito e esquerdo, elas vão se fundir no arco branquial, vai formar a maxila. E a mandíbula, tem literatura que fala que também é a mesma coisa, são arcos direito e esquerdo que se fundem na sínfise. Tem outras literaturas que falam que a mandíbula não é assim, ela é um osso ímpar desde o início. E aí, o que vai acontecer aqui no dente, né? Pra formar o dente. O epitélio oral primitivo, que é aquele papelinha da boca, vai começar a se proliferar pra dentro. Ou seja, pro ectomesenquima, pra dentro. Quando ele se prolifera pra dentro, ele vai formar o que a gente chama de banda epitelial primária. É como se fosse um calinho invertido. Essa banda epitelial primária, ela vai se dividir em duas estruturas. Ela vai continuar se proliferando e ela vai formar duas lâminas. Uma vai ser a lâmina dentária, que vai formar o dente. E a outra vai ser a lâmina vestibular, que vai formar o vestíbulo vocal. Aqui ó, esse espaço entre o lábio, a bochecha e os dentes. A lâmina dentária vai ser responsável pela formação dos dentes. E a lâmina vestibular, ela vai se desintegrar no meio dela, pra gerar o suco vestibular. Que aí vai formar o fundo de vestíbulo, tudo bonitinho. Essa é a primeira parte. A partir de agora, a gente vai esquecer a lâmina vestibular e vai estudar só a lâmina dentária. Então só essa parte que ficou pra dentro ali, onde vai ser o osso. Então falando só da lâmina dentária, a gente tem a lâmina dentária. Agora ela vai iniciar a proliferação dessas células epiteliais mais pra dentro do ectomesenquima. Então relembrando, o que que tá acontecendo aqui? O epitélio oral formou células epiteliais que estão entrando no tecido ectomesenquimal, que é o amarelinho. Então ela vai continuar fazendo essa proliferação e vai crescendo cada vez mais o negócio como se fosse uma forma de um botão. Então a partir da oitava semana de vida intrauterina, ou seja, dois meses de vida intrauterina, inicia-se a formação dos germes dentários e a primeira fase dessa formação, que é a fase botão. Porque olhando histologicamente parece um botãozinho, tá bom? Então aqui nessa imagem a gente tem essa proliferação, que é o botão, e embaixo é o ectomesenquima. Esse botão, ele vai continuar, as células dele, a proliferar, tá? Então vai se proliferar gradativamente. Só que ao mesmo tempo que tem essa proliferação das células do botão, que são células epiteliais, a gente tem também, começa a iniciar um movimento nas células ectomesenquimais, ou seja, naquelas células que estão abaixo desse tecido epitelial, que é a lâmina dentária. Abaixo, então, no ectomesenquima, você vai começar a ter uma condensação celular ali. Ó, formou essa condensação. Então começou a condensar a célula ali. Só que a lâmina, o tecido epitelial aqui, ele ainda está se proliferando. Lembra? Que eu falei aqui, ó, ele vai continuar se proliferando cada vez mais. Só que como teve essa condensação, ele vai começar a se proliferar ao redor dessa proliferação. E aí você vai ter o início do que a gente chama de fase de capuz, ou campânula. Parece um capuzinho. Então esse tecido epitelial, essa lâmina dentária, vai formar um tecido histologicamente parecido com o capuz. Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem células ectomesenquimais que estão se agregando ali e está atrapalhando ele crescer igual um botão. Então ele vai formar um capuz. Esse capuz, posteriormente, ele vai se transformar no que a gente chama órgão do esmalte. Então esse capuz, que é formado por tecido epitelial, vai formar o esmalte. Logo, o esmalte é formado por tecido epitelial. E ele vai ter três partes importantes. Essas partes vão seguir até a estrutura do esmalte final. A gente vai ter no meio dele o retículo estrelado. Na parte interna da borda dele, a gente vai ter o epitélio interno. E na parte externa da borda dele, a gente vai ter o epitélio externo. Então essas células mais pretinhas aqui são o epitélio do esmalte. Do lado de fora, a gente tem o epitélio externo. Do lado de dentro, o epitélio interno. E dentro de tudo isso, o retículo estrelado. Por que o que é o retículo estrelado? Porque ali tem várias células que estão produzindo materiais inorgânicas. Tem muito líquido ali também. E elas estão, tipo assim, elas se conectam uma nas outras por causa dos desmossomos. Mas elas começam a ficar se esticando. E aí elas se esticam, se esticam, se esticam. Fica parecendo uma estrela. O epitélio externo, peça comigo, é a parte de fora dessa estrutura. Quando a gente tem a formação do esmalte, ele vai representar a parte do esmalte que a gente vê na boca. O epitélio interno, ele vai representar o esmalte que vai ter contato com a dentina. Recapitulando. Epitélio externo. Epitélio interno fica aqui embaixo, em contato com esse aglomerado de células ectomesenquimais. Eu falei um pouquinho errado no início, corrigindo agora. Epitélio externo fica aqui em cima desse capuz. Epitélio interno fica em contato com esse aglomerado de células ectomesenquimais. Aquele aglomerado de células ectomesenquimais, agora ela vai se proliferar cada vez mais e vai começar a ser chamada de papila dentária. Então essa estrutura, aquele aglomerado de células ectomesenquimais, começou a receber o nome agora de papila dentária. E essa papila dentária, ela é responsável por formar depois a dentina e a polpa. Então olha só, o esmalte é formado por tecido epitelial, a dentina e a polpa é formada pelo tecido ectomesenquimal. Nesse momento, a gente vai começar a acontecer o que? Formou aquele órgão do esmalte, que era o tecido epitelial. E formou a papila dentária, que está aqui. Em volta disso tudo, vai começar uma proliferação celular daquele tecido ectomesenquimal, para meio que encapsular tudo isso. Essa cápsula que encapsula tudo isso, ou seja, todas essas células que circundam tudo isso que está acontecendo aqui, vai ser chamada de folículo dentário. Então o folículo dentário, ele guarda a papila dentária e o órgão do esmalte. Uma pausa rápida aqui na sua aula para eu te perguntar uma coisa. Está gostando dessa aula? Está conseguindo entender? Eu estou conseguindo fazer esse conteúdo complexo ficar mais simples para você? Então, não esquece, como agradecimento, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curte aqui para você dizer assim, cara, gostei do seu conteúdo, continua fazendo mais conteúdo como esse, tá bom? E não esquece que o link para fazer a pré-inscrição aí para a plataforma, porque se entrar para a lista de espera, está aqui na descrição. Bom, bora lá para a aula. Esse folículo é muito importante nessa etapa, porque é através dele que chega uma nutrição sanguínea para irrigar esses outros tecidos aqui dentro, para continuar essa formação. Em germes dentais posteriores, nessa etapa, a gente vai ter o início do que a gente chama de nó de esmalte. Dentro do órgão dentário do esmalte, a gente vai ter o nó do esmalte. Esse nó do esmalte, ele é o início da formação de uma cúspide. Só que isso só acontece nos dentes posteriores. E aí, o que acontece? Agora a gente chegou numa etapa que as células epiteliais, elas já se proliferaram pra caramba. Então, quem são as células epiteliais? As células que vão formar o esmalte. Já se proliferaram, já fizeram a fase capuz, né? A campânula. Agora ela vai parar um pouco de se proliferar. Quando ela para de se proliferar, acontece um processo de aprofundamento dessa bordinha aqui, ó, dessa bordinha final. Um aprofundamento, ou seja, é como se isso estivesse entrando pra dentro aqui da papila dentária. Essa etapa é a etapa que forma-se a estrutura campânula, ou sino, né? A fase de sino, campânula. Fica parecendo um sino isso aqui. Nessa etapa, o folículo dentário, que circunda toda essa estrutura, né? Que vai formar o ligamento prodontal e tal. Então, aqui, ó, ele começa a ser mais visível. Então, tudo isso aqui é o folículo dentário. Agora aqui, vai iniciar o que a gente chama de morfodiferenciação das estruturas, que vai deixar esse germe com mais aspecto de forma de dente. A partir daqui, ele vai se proliferar cada vez mais. Você olhando histologicamente, vai parecer com um dente. Depois disso, vai iniciar a histodiferenciação, que é uma diferenciação dos tecidos, em ameloblastos e odontoblastos. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui no próximo slide. Nessa etapa, o retículo estrelado, do órgão do esmalte ali, que vai formar o... do órgão dentário, né, que vai formar o esmalte, ele continua crescendo em volume. E agora, o que vai acontecer? Com esse crescimento e com essa internalização que formou a fase campanula, a fase do sino, aqui vai começar a se formar uma estrutura chamada alça cervical. Essa alça cervical nada mais é do que a junção do epitelio externo com o epitelio interno. Então, é a junção aqui. A gente tem a formação da alça cervical. Essa alça cervical, ela vai se diferenciar depois, e vai se proliferar cada vez mais, vai formar o que a gente chama da bainha radicular de Hertwig. Essa bainha, ela vai ser muito importante pra gente na próxima etapa. Então, aqui, olha só, já tem um formato inicial de dente. Então, aqui a gente tem o folículo dentário em volta disso tudo. A gente tem o órgão dentinário, o órgão dentário que forma o esmalte, a papila dentária aqui. E o órgão dentário, lá no finalzinho, ele tá formando a alça cervical, que se diferencia em bainha radicular de Hertwig. Essa bainha, ela vai ser muito importante pra formação da dentina radicular. A gente vai ver na próxima aula. Voltando um pouquinho agora, só pra gente entender agora essa etapa de histodiferenciação. Então, no próximo slide, a gente vai voltar nessa etapa aqui. O que a gente vai ver aqui? Naquela etapa, vai se iniciar a formação do extrato intermediário entre o epitélio interno e o retículo estrelado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a papila dentária, que vai formar a dentina. A gente tem uma região acelular, que é essa branquinha. A gente tem o epitélio interno. A gente tem o extrato intermediário e o retículo estrelado. Várias camadinhas ali de células. Ao redor de todo o epitélio externo, ou seja, aquele epitélio que vai formar o esmalte que a gente vê na boca, vai existir uma lâmina basal que separa o epitélio externo do folículo dentário e da papila dentária. Ou seja, ao redor de todo aquele órgão que vai formar o esmalte, vai ter uma lâmina basal que separa esse órgão do folículo dentário. Então, o que acontece ali? Ali vai começar a formar, lá quando a gente tem uma radiografia do recém-nascido, aquele capuzinho. Aquele capuzinho. Isso aqui se repete também na formação do dente permanente. Então, aquele capuz radiográfico que a gente vê lá na denteção permanente é nessa etapa que ele começa a aparecer. Agora, os capilares, aqueles capilares do folículo dentário que só irrigavam a parte externa vão se proliferar para dentro da papila dentária. Olha só como é que você começa a perceber o quê? Está entrando sangue para dentro da papila dentária. Consequentemente, a gente vai iniciar o processo de formação da polpa. Nessa etapa, a lâmina dentária que prendia todo esse... Então, voltando um pouquinho aqui agora. A gente tem aquela formação do epitélio que formou a lâmina dentária e essa lâmina dentária ela estava presa ao epitélio oral. Ela tinha uma linhazinha. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês isso. Aqui, ó. A gente tinha essa linhazinha aqui. Essa linha que ela vai... Aqui, ó. Essa linhazinha que prendia o epitélio oral. Nessa etapa, ela vai ser cortada. Ela vai ser degenerada e vai deixar de existir. E todo esse órgão aqui, ele vai virar uma estrutura independente do epitélio oral. Igual o Brasil se tornando independente de Portugal. Quando acontece isso, você vai ter um desenvolvimento dessa estrutura separado do epitélio oral. E ali, nessa separação, pode acontecer de formar umas estruturas chamadas de pérolas epiteliais. São os restos epiteliais de Malacês que, nessa etapa, se eles se proliferam, é muito comum formar os cistos odontogênicos, odontomas e os entes supranumerários. Então, essas anomalias são formadas por erro nesse momento. E aí, a gente vem agora para a etapa da morfodiferenciação. Ou seja, ainda nessa etapa, agora a gente vai falar em como esse órgão dentário, esse epitélio interno e essa papila dentária começam a se diferenciar em ameloblácio e odontoblácio para formar esmalte, dentina e polpa. Então, o que acontece? As células epiteliais internas, elas vão continuar suas proliferações em alguns pontos para crescer mais, mas em outros pontos, elas param de se proliferar e começam a se histodiferenciar. No final, todas elas vão parar de se proliferar e vão se histodiferenciar. Isso se inicia muito comumente naquele nó primário que vai formar a cúspide. Só que aqui, o que acontece? Naquele nó primário, quando o dente, por exemplo, é dente posterior, no caso, só acontece esse nó primário no dente posterior, ali vai acontecer o seguinte, bom, esse dente tem quantas cúspides? 3, 4, 5, 2. A quantidade de cúspide ali vai ser formada em nós secundários. Então, o nó primário, ele vai se formar nós secundários dentro dele. Então, o nó primário, se aquele dente vai ter 5 cúspides, vão ter 5 nós secundários. Se vai ter 4 cúspides, 4 nós secundários. E aí por diante. E aí a etapa da histodiferenciação é o quê? As células do epitélio interno do órgão dentário, elas vão inverter a sua polaridade. Então, o que acontece? Você tem um núcleo que estava certinho, era uma célula mais redondinha, mais quadradinha, ela começa a se transformar em uma célula cilíndrica, porque o núcleo inverte a polarização e ele fica mais direcionado para o retículo estrelado. Quando isso acontece, você tem uma nova nomenclatura dessa célula. Ela começa a ser chamada de pré-ameloblasto. Nessa etapa, ela fica aguardando um outro estímulo. Qual que vai ser esse estímulo? Quando acontece essa polarização do núcleo, isso vai interferir naquelas células pré-odontoblásticas que estão na papila dentária. Então, lá na papila dentária tem a formação dos pré-odontoblastos que estavam aguardando a polarização dessas células do epitélio interno se transformarem em pré-ameloblastos para elas receberem esse estímulo e se transformarem em odontoblastos. Quando isso acontece, lembra que eu falei que tinha uma zona acelular entre essas duas estruturas? Ela vai deixar de existir aqui. Então, essas células vão ter contato uma com a outra. Aqui, o que vai acontecer? Os odontoblastos vão iniciar a formação de dentina. Só que é uma dentina inicial, conhecida como dentina do manto. Quando essa dentina do manto começa a ser formada e entra em contato com os pré-ameloblastos, isso estimula esses pré-ameloblastos a se diferenciarem em ameloblastos e aí eles começam a produzir hidroxapatita para formar o esmalte. Isso é conhecido como indução recíproca. Ou seja, a polarização da célula do epitélio interno para se transformar em pré-ameloblastos estimula o pré-odontoblastos a se formar o odontoblastos, a produzir dentina do manto, e essa dentina do manto, quando entra em contato com o pré-ameloblastos, estimula ele a se diferenciar em ameloblastos para formar hidroxapatita. Espero que você tenha entendido essa primeira parte do odontogênese, lembrando que daqui a alguns dias eu vou postar aqui no canal do YouTube a parte 2 desse vídeo, tá? Então, se eu já postei, eu vou deixar aqui no finalzinho, aparecendo para você já clicar e assistir. Se não, só segue aí e vai aparecer para você se ativar o sininho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Clica aqui para você assistir o próximo vídeo para complementar seus estudos. Fica com Deus. Te vejo na próxima aula.